Olha gente, período chuvoso já tá aí, né? Janeiro a gente sabe, começa aquelas chuvas, né? Pingadinha aqui, pingadinha ali. E com isso acaba que acontece, acontece que vem junto com essas chuvas, muitos problemas. Dentre eles a gente pode ressaltar a dengue. Por isso eu já vou receber ele, que é coordenador aí da dengue daqui de São Luís, o doutor Pedro Tavares. Tudo bom, Pedro? Seja bem-vindo. Ah, eu te esperava aqui, ó, diazinha, todo fantasiado de dengue. Fica à vontade aqui na nossa casa. Doutor Pedro, é um assunto que é frequente, né? Quando começa o período chuvoso, a gente precisa fazer o alerta. Como é que estamos até então? Temos ainda um controle? Podemos tranquilizar a população quanto a isso? O controle tá garantido? Olha, na verdade, a gente tem um controle em São Luís. A prefeitura vem trabalhando durante alguns anos, né? Por já vários anos, e tentando manter um controle efetivo da dengue no município. É lógico que a gente não pode dizer que a população possa ficar inteiramente tranquila, né? Não pode descuidar, né? E despreocupada com a dengue. A dengue é um programa que veio, né? É em função de um controle e vai ficar por muitos anos, muito tempo em nossa sociedade. Assim como no país inteiro, tá? É preciso ter cuidado o ano inteiro. Agora, nesse período em especial, a gente vê que o período chuvoso já começa, a tendência é cada vez mais aumentar. O que pode ser feito? O que a população pode fazer para poder fazer a sua parte e evitar com que a gente tenha surtos? Olha, uma das primeiras coisas que a Secretaria de Saúde do município faz, através da vigilância e o controle da dengue, é haver um preparo inicial, já antecedente ao início do ano, que vai começar logo em seguida. Então, o que acontece? Todos os anos, é no mês de novembro, o Ministério da Saúde promove o levantamento de índice rápido de Aedes aegypti, que é um diagnóstico feito para saber como é que está a situação toda do município, né? É se tratando de infestação do Aedes aegypti. Então, o que acontece? O município de São Luís, quando fez esse Lira, né? Que é o Lira, o levantamento de índice rápido de Aedes aegypti, no mês de outubro, detectou que o município tem 1,1% de infestação. Então, o que isso representa? Representa um índice acima do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, Carol, ele quer que todos os municípios, todas as localidades, todos os bairros, em qualquer canto desse país, esteja com uma infestação a menos de 1%, isto é, menor do que 1%. Como o município está 1,1%, está mais do que 1%, ele está no intervalo entre 1% e 3,9%, ele está no estado de alerta, né? Então, essa situação de alerta para o Ministério da Saúde, inclusive, tende a uma perspectiva de um município de São Luís ter epidemia de dengue. Coisa que, na verdade, nós não queremos. E o que a gente pode fazer de uma forma clara e efetiva? O nosso programa é o seguinte, ele começa exatamente a partir desse preparativo desse Lira. Nós iniciamos o ano já com o planejamento já previsto para o ano inteiro, tá? Iniciando as atividades em janeiro, terminando só em dezembro. Mas, através desse Lira, nós vamos priorizar algumas áreas, tá? Aquelas áreas que deram a maior infestação de Aedes, é lógico que nós vamos ter uma prioridade em relação ao trabalho diferenciado, tá? Então, a gente precisa trabalhar não somente aquilo que é a rotina do programa, mas também aliado à rotina do programa, nós temos a participação efetiva da população, que a gente quer chamar para trabalhar junto conosco, dentro da Secretaria, né? E se tratando do controle da dengue. Sem a participação da população, jamais nós teremos esse controle efetivo. Por quê? Porque a dengue, ela começa dentro de sua casa, dentro de nossa casa. Nós é que criamos o mosquito da dengue dentro de nossa casa. Basta água para o que o mosquito se tratou? Basta água. Esse ovo desse mosquito, inclusive, ele dura praticamente mais de um ano de vida e qualquer contato com a água ele vai eclodir. Então, transforma-se em larva, depois para pulpa e posteriormente para adulto. Isso é uma coisa natural do mosquito. Olha só, gente. Apenas água é necessária para ele namorar. Enquanto sua mulher exige aí, ó, que você leve para jantar, que você dê um presente, que você faça toda uma situação para ela namorar contigo, para o Aedes egípcio, meu amor, basta água. Essa água é água límpida, né? Água límpida. E aí a gente fala o vínculo direto com as chuvas, porque quando cai a chuva sempre acumula ali alguns objetos deixados, né? O que é o risco em relação às chuvas, né? O que nós alertamos a população de São Luís de modo geral é que com as chuvas você tem todo um espaço aberto para criar mosquito da dengue. Você tem um quintal que você coloca, né? Pet, coloca garrafa. Tem alguns objetos que acumulam água em sua casa, mas você também tem outros ambientes externos. Tem cemitério, tem ferro velho, tem borracharias. Tem uma série outra de locais que vai criar esse mosquito e com certeza nós precisamos chamar a atenção da população de modo geral para que trabalhe juntamente conosco com a Prefeitura de São Luís para que se possa conter a expulsão dessa doença em São Luís. Olha só, gente, então evitar aí no quintal, quem mora em apartamento, na sua sacada, em qualquer lugar, onde tiver o acúmulo ali, o empoçamento de água, ali já é uma possibilidade onde o mosquito vai haver, vai ter um terreno firme, tranquilo para ele se proliferar bastante. E aí você não só garante, né? Garante não, você não só causa a problemática para a sua família, mas você também pode causar para a do vizinho, para aquele bairro e aí a coisa vai acontecendo, né, Pedro? Então é preciso estar atento a isso. Existe alguma solução que pode ser colocada em caixas d'água, em outros lugares para que você possa evitar a proliferação do Aedes? Olha, a caixa d'água você tem, se você tiver essa caixa tampada, né, bem tampadinha, coberta, ela não tem entrada para um mosquito. O problema é, às vezes, você facilitar e deixar em algum momento essa caixa com algum espaço de abertura e esse mosquito penetrar, desovar e depois criar esse mosquito lá nessa caixa. É verdade mesmo? Exatamente. E aquilo que estiver acumulando água, você coloca de cabeça para baixo? Uma garrafa que você toma uma cerveja, você toma um refrigerante, faz alguma coisa em relação à sua casa, não deixa essa garrafa de boca para cima, é com água, porque ali vai criar um mosquito. O que não custa nada você derramar essa água, embarcar essa garrafa de cabeça para baixo e você ali vai isentar a criação e a proliferação desse mosquito. Entendi. Doutor Pedro, obrigada pela sua presença aqui junto conosco. Esperamos aí ter, ficar abaixo desse índice de 1.1 de incidência, né, para que de fato a gente possa estar tranquilo e aí a gente já faz alerta a toda a população. Você aí, do outro lado, é um agente principal disso tudo. Se você me permitisse, eu gostaria só de dar um lembrete à população de São Luís. Uma coisa que a gente se preocupa muito como coordenação é as pessoas que estão em determinado local, né, onde ele vai na unidade de saúde ou não vai e tem suspeita de dengue. Então é preciso que essa pessoa informe imediatamente a vigilância, tá? Nós temos o 32 12 43 26, que é o telefone nosso da coordenação, para que se possa saber imediatamente onde está acontecendo o caso de dengue, para que se possa tomar as providências necessárias. Não só preventivo, né? E as pessoas não podem se preocupar em ir ao hospital, à unidade de saúde, somente quando tiver com formas graves. Por exemplo, dor de barriga intensa, né, vôndos frequentes, irritabilidade, sonolência, tá? Porque você tem que trabalhar com a dengue no início da doença. No início, de fato. Uma vez que eu, na minha casa, eu apresento um sintoma de dengue qualquer, é com dor de cabeça... Suspeitou, já procura um posto médico. Suspeitou, tem que procurar um posto médico, a vigilância tem que tomar conhecimento e nós temos que atuar imediatamente para esse caso não sair só de você. Porque você está com dengue, tudo bem, nós temos que curar, temos que tratar você. Agora as pessoas da sua casa não podem adoecer e outras pessoas da comunidade também, tá? Com certeza. Então, para evitar, você tem que informar a vigilância. Muito bom, Pedro. Obrigada pela presença junto conosco. Gente, tem que ser uma campanha efetiva, a gente fala de prevenção e, é claro, para aqueles que já estão sob suspeita, procure um médico, você precisa ser avaliado e precisa saber em que região está acontecendo o maior número de incidência, tá? Isso é primordial para a efetividade dessa campanha. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, a gente volta já. Se é do outro lado, participa com a gente, vai lá na nossa fanpage facebook.com.br Programa. Chega aí, é um minuto e eu estou de volta.